Qualquer palavra nessa hora Pode tornar-se um pesadelo Qualquer deslize que aconteça Leva quem ama ao desespero Essa canção, Quando a gente chama de Mais, ficou presente no álbum de 1996 Onde teria canções como Não preciso de amor Fugir do teu olhar Tentando me afastar E veja só como estou Outra vez Eu tentei ficar sozinho Não adiantou As luzes da cidade acesa Variando as fotos sobre a mesa E eu não vivo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos faróis Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento São tantas coisas Só nós sabemos O que importa o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida à minha vida Que entreguei em tuas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E esse medo de perder você quem amo Me faz tão frio indiferente As situações Tentando me afastar Falo o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Falo o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Já falei pra você